Eu disse agora pra você que é inscrito no meu canal e você que não é inscrito também, que vai se inscrever. Dia 14 e dia 21, são segunda-feira, vai ter pegadinhas no canal. Nesses dias é tão certo, eu vou lançar as pegadinhas que eu gravei hoje, dia 6. Eu peço que vocês já fiquem na expectativa. Eu também gravei um daily vlog, não sei se é daily vlog, é daily vlog. É daily vlog, é daily vlog. Falando sobre como foi a minha rotina de gravar, acordando, me arrumando, saindo, voltando. Um dia, como foi, eu gravando pegadinhas. Então eu peço que vocês lá no meu canal, olha lá, se você gostou, dá uma força, compartilha, dá um curtinho lá, que isso ajuda pra caramba. Valeu? Fui! Canal Silva Danilo, meu irmão. Ai, que aleação. Ai, gente. Deixa eu ligar pro Danilo, ele deve estar solto. Deixa eu saber onde esse cachorro tá. Mas é isso aí, velho, então? Mas é, vocês são demais, vocês são demais. Tem que se ligar, pô, ele não pode dar esses vacilos, não. Ai, tô toda bagunçada. Ai, meu amor da morte é esse homem, não. Minha namorada, minha namorada, peraí, rapaz. Peraí, peraí. Alô, cês tá onde? Oi, meu amor. Tô aqui na praça. Na praça? Fazendo o que na praça? Eu passei agora aí e não te vi. Como? Hoje, como é que você passou e não me viu, rapaz? Caiu aqui a galera aqui da unha aí, galera. Ei. Aí, tá aí a galera aqui, amor. Oxi. Eu passei agora aí e não te vi. Você não está na praça. Eu estou vendo muita zoada aí e você não está na praça. Que zoada, minha filha. Que zoada. Não tem zoada nenhuma aqui. Só caiu os meninos aqui na praça. Pertinho de casa aqui. Eu quero que você me mande uma foto agora pelo WhatsApp. De todo mundo que está aí. Que eu preciso saber se tem alguma cachorra aí. Tá bom, tá bom. Eu vou pedir aqui pra galera pra tirar a foto e mandar pelo WhatsApp. Tá bom. Eu estou aguardando, viu? Vou aqui ligar minha internet. Foto. Bora, eu vou mandar uma foto do WhatsApp. Tem uma foto do WhatsApp? Tem uma foto do WhatsApp? WhatsApp? WhatsApp, fala bem. Ela não está acreditando que eu estou aqui não, pô. Então eu vou tirar uma foto aqui e eu vou mandar para a posição do rádio coreano. Você é maluco pra aí. Eu vou fazer uma posição aqui do rádio coreano. Pô, velho. Eu vou mandar para ela. Ela é muito ciumenta, pô. É muito ciumenta essa mulher, velho. Eu acho que eu vou ganhar. Deixa eu ver essa foto aqui. Vocês estão me cheirando até a mentira, né? Ele está pensando que eu sou idiota. Essa foto é antiga. Essa foto é antiga. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou na casa dele. Espera aí. Vou avisar logo. Entendeu? Pode crer, meu irmão. Peraí, peraí. Não, eu não perdi. Não, eu não perdi. Oi, Danilete. Essa foto é antiga. Eu conheço todo mundo que está aí. Eu já peguei essa foto no seu celular. Essa foto não é antiga. Essa foto é de agora aqui. Eu bati a foto agora aqui, rapaz. Para que eu vou mentir para você, meu amor? Que vamo. Eu não quero saber daqui a 20 minutos. Eu estou chegando aí. Eu estou toda bagunçada. Eu vou aí que eu quero certificar que você está perto de casa. Eu já estou indo para casa daqui a menos de um minuto. Um minuto eu estou em casa. Um minuto. Eu quero que você vá para casa agora. Eu vou me despedir da galera aqui. Eu vou me despedir. Eu estou indo lá daqui a pouco. Vai voltar para a coluna. Eu quero você tomar do banho. Cheiroso que eu já estou chegando. Você já está se arrumando, ué? Tá bom, tá bom. Pô, rapazinha, na moral, sinto muito, na moral, sinto muito, na moral, na moral. A mulher está indo para casa, está indo para casa, está indo para casa. A mulher está indo para casa. A mulher está indo para casa. Eu estou impaciente. Atende, miséria. Oi, amor. Danilo, por que você não está atendendo no WhatsApp? Fale comigo no WhatsApp. Eu estou falando com você. Você está onde? Que silêncio é esse? Não, eu estou no banheiro. Eu não acredito que você está no banheiro. Está muito silêncio. Eu já subi. Eu estou em casa já. Eu vim correndo aqui só para provar para você que eu estou em casa. Eu quero uma foto. Eu quero uma foto. Mande uma foto para você provar. Meu filho, você está pensando que eu sou a bestalhada? Essa foto foi que você mandou naquele dia que você estava tomando banho e esqueceu. Eu não quero saber você está fazendo o que? Número 1 ou número 2? Não, amor. É número 2. Eu quero uma foto do cocô. Eu quero... Mande uma foto do cocô agora para eu atisar. Quem ouviu isso? Vou mandar a foto do cocô então, mano. Ai, que nojo. Vixe, ficou feio. Vixe. Acreditei. Estou me arrumando. Tchau.